Você chegou a ver a explicação do Guerri sobre aquela treta com vocês do antigo MIBR? Cara, é o seguinte, deixando bem claro e falando disso aí pela última vez, tá? Nunca falei da Fúria publicamente, mal. A entrevista que eu dei depois do jogo do MIBR foi uma entrevista pós-jogo, depois de jogar e ficar irritado com algumas coisas que aconteceram dentro do jogo. Se eu tenho algum problema com eles ou com alguém da organização deles, sempre foi problema interno, nunca expus isso ao público ou expuseram ao público. Me associam a um monte de coisa aí que foi falado, etc, 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 mas mudam o contexto o tempo todo e criam coisas o tempo todo, etc. Então eu só não toco no assunto mesmo porque é algo que... Não, publicamente, quando eu falo publicamente, mas em off, em off, cara, em off fica em off. Se houve alguma coisa ou não, paciência. Mas hoje em dia o meu pensamento é torço por eles, torço pelo Brasil, torço pra que a gente mande bem aí no futuro, não tenho nada contra ninguém e eu tô seguindo a minha vida com o meu time e tamo junto, é nóis. Sem treta, digamos assim. Inclusive, falei com os moleques lá no Major, enfim, sei lá, não tem treta, a galera cria mais coisa do que realmente é e, sei lá, eu nem lembro mais disso, sendo bem sincero. Próxima pergunta? Próxima pergunta? Próxima pergunta? Próxima pergunta? Obrigado.